Prezado, aprendi de luteria, estou com esse arco que tem um problema que vai acontecer muitas vezes para você quando você começar a trocar a crina dos arcos e levar em arcos para você dar manutenção. Como vocês podem ver aqui, o arco está com a crina completamente frouxa. Isso eu já mostrei tantos vídeos outras vezes sobre esse tipo de situação, mas essa em particular eu gostaria de ressaltar um ponto que é bastante importante sobre o diagnóstico. Então a gente recebe um arco assim e a primeira coisa que a gente fala é o óbvio, a crina está frouxa e a solução para isso é encurtar a crina. Só que a gente precisa saber aqui uma coisa importante, eu tenho que encurtar ela no talão ou na ponta. Obviamente na ponta seria muito mais fácil. Então quando eu não tenho um problema secundário de fixação da crina na cunha ou do nozinho, alguma coisa do gênero, é óbvio que a gente vai escolher a ponta, é muito mais fácil. É uma cunha só, não tem nenhuma cobertura, é mais fácil pentear e puxar, amarrar e refazer a cunha. Obviamente a ponta é superior para quando a gente vai precisar encurtar a crina. Então como é que a gente vai saber qual região a gente vai optar para fazer o encurtamento da crina? A sugestão que eu dou é vocês puxarem a crina, já que ela vai ser solta mesmo, a gente puxa a crina, puxa bastante a crina com força mesmo para ver se ela está escapando. Às vezes puxar o máximo não adianta, tem que puxar um pouquinho só. Aqui por exemplo não está fazendo nada. Se a gente puxar no talão, no entanto, a gente vai perceber o seguinte, está escapando. Não tem dúvida, está vendo? Soltou, soltou tudo. Então obviamente aqui o problema está... Nota uma coisa curiosa, aproveito a situação. Vocês viram que estava meio duro de puxar um pouquinho. Agora que soltou o nó, tudo sai muito fácil, todo o resto, óbvio, o nó está solto lá dentro. Então agora que eu tenho a crina toda aqui, o comprimento dela se eu conseguir manter, eu não preciso trocar a crina, é só amarrar. Ah, mas a crina está velha, Fábio. É, mas eu tenho um problema aqui, uma crina nova. Nesse caso aqui, o cliente optou por manter a mesma crina. Ele não quis trocar, porque o custo de uma crina para um arco simples daqui é maior do que o do arco. Então a gente mantém a crina. O máximo está todo aqui, é só dar uma limpada na crina, amarrar de novo, reatar, fazer a cunha nova, pentear, tudo fica resolvido. O arco fica, obviamente que não fica novo, mas ele fica pronto para o uso. Essa crina então, ela vai ter uma sobrevida de alguns meses ainda. Então é essa dica para vocês hoje, olhar o lado melhor para fazer a nova cunha, a nova amarração da crina. Achou tudo isso interessante? Inscreva-se no meu canal, aguarde novidades como essa e um abraço a todos vocês.